Sônia, Abraão, Detona, o Bruno, da dupla Bruna e Marrone, e o cantor acabou respondendo, eu vou mostrar tudo isso pra vocês, roda a vinheta! Você assistiu a live, o Bruno tava bêbado ou não tava? Quero saber a opinião de vocês aí. Aô, Tremonito! Bom, eu sou o Melhor Bento, vocês aqui no canal TV, né? O sertanejo de canal mais sertanejo do Brasil. Bom, galera, domigão agora, de noite, 11h da noite, 11h30 da noite, tô gravando pra vocês. Vocês perceberam, provavelmente, que eu tirei aquela minha barba lá, né? Aqueles fiapos que eu tinha na cara. Me arrependi, me arrependi, mas tá tudo certo, tá tudo bem. A gente, a vida é assim, a gente se arrepende, depois a gente volta atrás e tá tudo certo. Vocês não concordam comigo? O que vocês acharam aí? Como que ficou? Ficou bom ou não? A Juliana gostou, mas eu não gostei tanto não, mas tá bom, depois cresce e volta. Bom, turma, deixa o dedo no like aí, rapaz, pra gente começar a semana daquele jeito. Vai ser o primeiro vídeo dessa segunda-feira, tô gravando no domingo, vai ser o primeiro vídeo da segunda. De tarde vai sair mais um vídeo do Gustavo Lima, então fica ligado aí no TV, meu sertanejo, se inscreve no canal aí pra você receber notificações dos vídeos novos, ativa o sininho aí, tá? E deixa a opinião de você sobre este vídeo aqui. A Sônia Abraão tá certa ou o Bruno tá certo? Tá dividindo muita opinião e eu vou mostrar tudo isso pra vocês. Será que a gente lá no Instagram tem muita coisa massa por lá também, tá? Bom, turma, o que aconteceu foi o seguinte. Vocês acompanharam aí o vídeo que a gente fez da live cabaré, né? Da cerveja cabaré, porque a gente fala cabaré e sempre vem na cabeça a cachaça, né? Mas foi a live da cerveja cabaré que aconteceu na quarta-feira. Foi um sucesso e tudo mais, inclusive a gente fez um vídeo aqui mostrando os melhores momentos, principalmente aquele momento que o Bruno acabou fazendo uma brincadeira de mau gosto, na minha opinião, com o Marrone, né? Inclusive o Marrone não gostou da brincadeira. Se você não viu o vídeo, o vídeo tá aí no canal. E após a live da cerveja cabaré, a apresentadora Sônia Abraão, da RedeTV, programa Tarde é Sua, isso mesmo, ela acabou dando a sua opinião sobre o Bruno ter saído da live bêbado. Se você não viu a live, a gente vai colocar alguns trechos. Ô, Bruno, vem cantar. Não, eu sei agora de novo. Não, eu não. Ô, Bruno, quem tá ali, bicho? Eu fui ali pertinho. Pelo Corinthians. Corinthians. Camp... Do Bruno, principalmente ali na parte final e na parte dele cantando facas. Na minha opinião, o Bruno tá bêbado sim, turma. Tá bêbado sim. Mas o Bruno falou outra coisa. Ele falou outra coisa. Vamos acreditar nele, né, turma? Mas o vídeo tá aí pra não desmentir. Confere um trechinho antes de eu mostrar o que a Sônia falou e o Bruno falou. Confere esse trechinho aqui que o Bruno tava cantando facas na live. Suas armas machucam tanto Querendo uma conversa Sempre tá esperando uma crítica Não tem vítima Na plateia não tem bebida Só vocês Vamos lá, galera Você sabe Como Se crescem procurando forte Quando quem é o mais forte E aí, turma? A Sônia Abrão mandou o Bruno se tratar por conta da bebedeira O que vocês acham? Confere aí o que a Sônia falou Só pra lamentar que eu quero registrar É ver de novo uma imagem do Bruno Tendo que deixar show por conta de bebedeira Isso é muito triste, realmente Pô, Bruno e Marrone tem uma história tão bonita Cantam de verdade Não caíram de paraquedas nessa área São artistas de raiz da música sertaneja E esse tipo de coisa tá acabando com a carreira dele Vai se tratar, cara, na boa Isso tem controle Dá pra dar um jeito Então é uma atrás da outra Nas lives foi aquele desespero E pode acontecer nos shows também Passa do social já não é mais diversão Já é tratamento Prejudica Tá em cima de um palco Tá em cima de um palco E tem que deixar o show Porque bebeu tanto que não aguenta Não se segura em pé É muito triste A gente não tá falando De pessoal que tá aí Começando agora A gente tá falando de profissionais E profissionais que o povo ama de verdade Quem teve alta agora E depois dessa repercussão Porque é onde ela fala O programa dela é nacional, né Então é uma repercussão nacional, né turma O Bruno acabou ouvindo nos seus stories E acabou respondendo aí a Sônia Abrão E falando que não estava bêbado Que ele estava fingindo tipo Ah, Bruno Vamos ser sinceros, cara Vamos ser sinceros, gato É muito mais fácil Você falar que eu tava bêbado mesmo Acontece Eu não comi antes E bebi umas a mais E fiquei enxapado Do que mandar uma dessa, né, velho Olha aí o que o Bruno falou Gente, tudo bem? Ontem nós fizemos uma live maravilhosa Junto com o Leonardo Cabaré Que foi um sucesso Graças a Deus Muito legal A gente tomou uns Uns três pinguinhos lá de Cabaré Umas duas garrafinhas de Cabaré também só Aí tem gente que tá falando Que eu fiquei muito bêbado Eu fiz isso Tá enganado Porque pra eu ficar bêbado Eu tenho que tomar Um caminhão de cerveja E uma garrafa de pinga Beleza? Eu tava mais era fazendo tipo mesmo Ok? De boa Um beijo pra vocês Eu tô meio revive, né? Tô zerado E aí, turma? Qual a sua opinião? Se o Bruno falou que eu não tava bêbado A gente tem que respeitar então, né, turma? Não é verdade? Então você tá falando que eu não tava bêbado? Ok Vamos fingir, vamos pensar que o Bruno tava fazendo tipo ali Mas eu vou colocar mais alguns trechos da live Que não tem como negar, velho Que o Bruno não tava fazendo tipo Ele tomou umas a mais ali Não bateu legal É normal O problema às vezes não é nem quantidade, Bruno O problema às vezes não é nem você tomar um caminhão de cerveja Um caminhão de cachaça Às vezes você toma uma cachaça Assumador de cachaça Que não bate legal e você fica mal Pelo menos comigo já aconteceu Que eu não almocei antes e tal Você toma uma E não bate legal Você chapa, velho Com pouca quantidade Tem Tem vezes que é assim, né Enfim O que vocês acharam, turma? Deixa o dedo no like Se inscreve no canal aí E tchau, obrigado Não vou falar muito não Senão Você sabe como é que é os mimizinhos, né? Quero saber a opinião de vocês Comenta aí abaixo Deixa o dedo no like Se inscreve no canal Tchau, obrigado E daqui a pouco tem vídeo novo aqui do Gustavo, hein? Falamos de uma acusação De uma mulher que acusou o Gustavo Lima Tem uma filha de 16 anos Com o Gustavo Brincadeira Tchau Vem tomar uma cerveja, cabaré, com vocês Uma ou mais Você bebe? Não, nem pense em beber, né? Não, não, não imagina eu bebendo, né? Melhor cerveja do mundo, gente, cabaré Eu quero hoje representar toda essa mulherada cachaceira Alguém aqui Onde quer que eu pegue uma garrafa? Posso pegar? Rodrigo, traz uma cerveja gelada pra ela Tá aqui, ó Como é que eu pego? É, traz uma aqui pra nós virar Rodrigo, por favor Vem aqui, filho da puta Eu quero... Eu vou virar essa cerveja Coisa linda, coisa linda Essa mulherada Mas vale a cachaça Faz a cachaça aqui Rodrigo, vai se fuder Vem cá, cara Tô fazendo porra nenhuma lá, velho Tá seca na cerveja, Rodrigo Pega essa porra da cerveja aí Por isso Não é estaquete Não, não é estaquete Não, vou aqui Deixa ele, deixa o menino Tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto